Hoje nós vamos falar 7 dicas de fidelização de clientes no e-commerce. Puxa a vinheta, Caio. Para, 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 para. Oh, o quê? Ah, sai fora. Bovô, otário. Filma isso, velho. Filma isso. Filma aquele bicho alinhando ali, ó. Filma isso. Velho, você vai ter que dar um zoom e aumenta o volume. É. Sai, Paulo. Os comentários, você quer animal é esse que tem lá em cima? Hoje nós vamos falar 7 dicas de fidelização de clientes no e-commerce. Puxa a vinheta, Caio. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 7 minutos de e-commerce aqui no nosso canal. Antes de tudo, lembre-se de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para você sempre ser atualizado com relação às nossas novidades, ok? Bom, antes de começar o vídeo, eu já vou dar um alerta de spoiler, ok? Vou falar para vocês já antecipadamente todos os 7 itens que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Nós vamos falar de momento de compra, cupons de desconto, programa de pontos, clube de assinaturas, lista de desejos, atendimento e pós-venda e... Segura aí, Paulo. O último é especial, é a cereja do bolo de todas as outras. Ok. Vamos falar só no final. Vamos começar pelo momento de compra. Uma das técnicas fundamentais de fidelização é entender o ciclo de vida do seu produto. O que é isso? E só para você pegar, por exemplo, uma loja que vende tênis para corrida. Você pode entender que a partir daquele momento da compra daquele cliente, um tempo depois ele pode precisar, por exemplo, de uma bermuda térmica ou algum acessório de corrida, por exemplo, para um celular ou um smart fit para medir os pulsos. Passando o período e você entendendo esse comportamento, você pode achar o momento certo para oferecer um outro produto complementar a esse item que ele comprou anteriormente. Isso é entender o momento de compra. E um case que a gente tem, que a gente pode contar, que é cliente aqui da I7, é uma loja que vende pinturas, aquarelas, focadas em bebês, crianças. Então ele pega ali o ciclo de vida da criança desde a gravidez até alguns anos de vida. Eles têm produtos para todo esse tempo de vida dessa criança. Se essa loja vende ali uma aquarela da mãe grávida ou de um recém-nascido, ela já passa a saber mais ou menos ali qual é o período da vida dessa criança para poder oferecer produtos que tenham a ver. Por exemplo, o momento em que a criança parou de mamar, o momento em que ela começa a dar os primeiros passos, o momento em que ela fez o aniversário ali de um, dois, três anos. Então tem uma série de produtos que ela pode oferecer, sabendo que está chegando aquela nova etapa da vida da criança, da vida dos pais. Então faz muito sentido ela trabalhar essa etapa de compra de forma progressiva com base no produto inicial que ela vendeu para aquele cliente. O programa de pontos é uma forma muito interessante de você atrair o seu público para fazer compras recorrentes na sua loja virtual. A cada nova compra, ele acumula um saldo de pontos e depois de um determinado volume de pontos, ele pode trocar esses pontos por produtos ou por descontos na sua loja virtual. Isso é muito interessante para realmente manter o cliente ali engajado e fazendo compras com uma determinada frequência. Uma interessante forma de fidelizar o seu cliente é utilizando o cupom de desconto. Essa é uma técnica muito importante para criar não só gatilhos de venda, aumentar as suas conversões e, claro, trazer o seu cliente de volta para comprar na sua loja. Ele é muito utilizado, por exemplo, em meio marketing, quando você quer aquecer a sua base de clientes, enviando cupons sazonais, cupons de, por exemplo, Black Friday, aniversário da empresa, aniversário do cliente, até mesmo nas embalagens, quando você faz envio das suas encomendas dentro da caixa e causa até mesmo uma surpresa para o cliente, ele pode encontrar ali um cupom de desconto para a sua próxima compra. Utilize com inteligência e você vai aumentar muito bem as suas vendas na sua loja virtual. O clube de assinaturas é basicamente uma estratégia em que você oferece para o seu cliente uma forma de ele pagar uma mensalidade, uma anuidade e passar a participar de um clube que tem benefícios. Como, por exemplo, frete grátis, descontos especiais, promoções específicas, produtos exclusivos. Então, tem uma série de coisas que você pode trabalhar com base num sistema de clube de assinaturas. Um exemplo que já utiliza clube de assinaturas há algum tempo é a Amazon Prime. Nos Estados Unidos, lá, eles têm uma assinatura anual que você, a partir de quando você é assinante, você tem frete grátis e entrega muito agilizada. Aqui no Brasil, a gente tem a Americanas Prime, que também fez algo parecido, né? Então, é um tipo de estratégia de clube de assinaturas que pode ser adotado muito facilmente. E um ótimo exemplo disso aqui na Iset é uma loja que vende produtos naturais. Eles transformaram essa experiência dos seus clientes em clube de assinatura. Com base em planos mensais, esses clientes têm vários benefícios no site. descontem em produtos que são comprados com recorrência, frete grátis. Inclusive, ele fez até uma página explicando o programa e atribuiu links a esses planos. Uma excelente ferramenta que tem ajudado bastante na conversão de cliente. Algo imprescindível nos dias de hoje é ter um bom atendimento e pós-venda. Isso significa manter o seu cliente engajado desde os primeiros passos dele na sua loja virtual, seja através de um chat online ou através de e-mails, né? E, principalmente, depois do processo de compra finalizado, nunca deixe o seu cliente se sentir sozinho. Mantenha ele sempre informado de cada etapa que o pedido dele for ter na sua loja virtual. E sempre que ele fizer contato com a sua equipe, com alguma dúvida ou alguma necessidade, seja rápido, preciso, eficiente e carismático para ajudar o seu cliente a resolver os problemas dele para que ele se sinta bem acolhido fazendo negócio com você. É bastante comum os consumidores hoje na internet favoritar aqueles itens que eles gostariam de comprar. E um dos recursos que pode gerar ainda mais a fidelidade de compra no seu cliente é justamente as listas de desejos. É uma estratégia fundamental para você criar justamente essa ideia de que aqueles itens favoritos que ele colocou na cesta pode ser comprado, seja futuramente ou daqui a um tempo. Utilize desse recurso em seu e-commerce para permitir que os seus clientes favoritem os itens que eles gostariam de comprar. Verifique de tempos em tempos essa lista de desejos da sua loja virtual quais itens são mais favoritados para que você crie campanhas em cima desses itens com a sua base de clientes. E agora a cereja do bolo, a sétima dica que a gente guardou para esse final. Essa dica é o UOU. E o que é esse UOU? É nada mais nada menos que você entregar aquilo que seu cliente não espera. Um bom exemplo disso é se você consegue entregar e prometer uma entrega para o seu cliente da encomenda em 10 dias se organize para entregar antes da previsão que você passou. Isso vai criar no seu cliente uma expectativa muito boa para que ele reconheça isso como algo diferencial na experiência de compra. Um outro ótimo exemplo sobre isso é a embalagem. Entregue uma embalagem que seja atrativa, que seja especial mas ainda, às vezes ali dentro pode conter um brinde ou até mesmo algum item que ele não esperava receber. Uma outra opção do UOU e que gera também essa expectativa legal essa impressão legal da marca é uma ligação depois que ele recebeu o produto. Você fazer um contato com o cliente e perguntar como foi a experiência se ocorreu tudo certo algo que ele realmente não esperava receber faz toda a diferença no processo de fidelização do cliente. É, com certeza essa é uma ótima cereja do bolo e ela potencializa os resultados de todas as outras dicas aí então muito bem colocado. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo eu quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui com a gente por assistir esse vídeo até o final lembrem-se de assinar o canal clicar no sininho aí de notificações para você sempre estar atualizado em relação aos nossos conteúdos toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal deixe os seus comentários aqui embaixo do vídeo nos contando o que você achou dessas dicas se você tem outras dicas que você acredita que a gente poderia explorar aqui em futuros vídeos e mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, tchau. Tchau. Tá saindo voz aí? Vê aí, vê aí, tá saindo aqui? Tá saindo voz também? Oi, oi. Tá saindo, tá saindo? Vamos começar pelo momento de compra uma técnica fundamental de fidelização é você entender qual é o ciclo de vida do cliente não, do cliente não, o cliente não vai morrer o ciclo de vida do produto o ciclo de vida de compra do produto é o problema de pontos é o seguinte toda vez que você me dá um dinheiro você ganha um ponto quando você acumula mil pontos você ganha uma garrafa de cerveja jura? é é só você me dar um real por dia depois de mil dias você ganha uma garrafa de cerveja e se você me dá um real por dia? não, mas eu não participo de programa de pontos a empresa fornece programa de pontos se você quiser a gente desconta na folha isso é o programa de pontos, gente você gravou isso aí, não? claro oremos eu tô sentindo que eu tô meio eu não tô em quadra tá certinho? tá? tá beleza por que você quer fazer a cor da cara? cara Thiago aqui, não não pega essa madeirinha e bate nela dá licença dá licença, velho pega pronto, bate nela bate nela com a sua madeirinha velho, não eu não consigo entender isso parece que tá ficando pior, sabe? parece? a gente tenta fazer as coisas melhorar a relação parece que tá ficando pior piora? parece não porque tu me deu um velho não